Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão em Salmos 147, versos 1 a 6. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica ali bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os espersos de Israel, saros de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Esses poucos versos nos ajudam a entender melhor quem é Deus. Ele não é apresentado aqui como um Deus ausente, um Deus que criou todas as coisas, mas sem interferir, deixou-as seguirem o seu curso mediante as imutáveis leis da natureza. Nesses versos, Deus não é apresentado como um relogioeiro que deu corda no relógio feito por Ele e o deixou para funcionar sem se interessar ou intervir. Aqui Ele é apresentado como um Deus que criou e continua cuidando de suas criaturas, como também se preocupando com cada detalhe que passa diante dos seus olhos. No verso 3, Ele é apresentado como aquele que sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Ou seja, nenhuma lágrima, nenhuma dor, nenhum sofrimento passam despercebidos aos seus olhos. No verso 4, Ele é apresentado como aquele que conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Você tem noção do que isso significa? Segundo estudos de astrofísicos da Universidade Norte-Americana de Harvard, existem pelo menos 17 bilhões de planetas parecidos com a Terra, apenas na Via Láctea. Já o número mais aceito de estrelas no Universo é da ordem de 70 sextilhões. Para se ter uma ideia do que significa um sextilhão, acrescente uma fileira de 21 zeros ao algarismo 1. E as estimativas indicam que há cerca de 100 bilhões de galáxias. E apesar de tudo isso, Ele conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. E no verso 6, Ele é apresentado como aquele que ampara os humildes. Eu quero dizer para você hoje que não importa o seu tamanho ou o tamanho do seu problema. O Deus que acreditamos, embora seja muito maior que o Universo, está preocupado com o seu coração quebrantado, com as suas feridas abertas e com aqueles que são humildes. Isso é extraordinário. Eu quero convidar você hoje a confiar nesse Deus, que tudo pode, tudo sabe e tudo vê. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.